A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é uma boa pergunta A CIDADE NO BRASIL 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 Não se lembra, mas com nossa ordem de informação, quando está guardando informações, tem algo contá-me. O lezamento está avançando, nós temos que começar a fazer o lezamento. Sim, nossa biblioteca nacional, nós estamos estimulando e promovendo o lezamento. Manejando a bíblia toda a idade, mas também para que seja maior que o lezamento. Então, nossa comissão é um processo juntos, nós temos que fazer. Biblioteca, escola, maior, turin, juntos. Então, nós temos um programa de lezamento na biblioteca que está começando 4 de aniversário. Então, até o novembro, nós vamos fazer com a bíblia toda 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 a bíblia. Com um taller, se não tem que ir em outro. Um taller, para maior, nós temos 4 talleres planejados para o ano. Então, dia 27 de aniversário, nós temos um taller de lezamento técnico. O que acontece? Lezamento de diferentes aspectos. Lezamento técnico, compreensão, vou ler. Lezamento, lezamento, lezamento. Onde eu não estou lezando. Tenho maior que eu introduzir o lezamento. E você gosta de lezamento? Você gosta de lezamento? Você gosta de lezamento? A tecnologia digital te ajuda, você me estava a minha neta, meu neto de 10 anos, e está com o meu programa de edita atrás, está assim, um par de perguntas, suba isso pela internet, busca YouTube, busca informação, me sabe, opa, vem, está assim, eu vou contar isso, entendeu? O internet te ajuda? Esse é, então, outro tipo de lezamento, para sobre que o Hopi Maior te diz, em verdade, meu, não te gosta de lezar buque, e te suba internet para lezar, pero aqui te passa, lezamento de buque de um linguagem. Ok. O internet, onde você já tem a base, já é mesmo, por gostar, lezar, buscar informação, para sobre que o lezamento de internet, eu tenho que ir, e internet, para ver, para um link, é necessário ir para o link, e te seguir ir para um outro link, e concorrer, o lezamento é importante. Sim. Então, na biblioteca de nosso programa de lezamento, nós temos recorrido durante um ano escolar. Sim. A gente não está com esse grupo não, um, com dois, nada bem ser reconhecido com a biblioteca. E nós está bem reparado com o Hopi Maior, nunca não trece na biblioteca. Sim. E aí está, mas é outra parte, está, caminhando com o mocha, nunca não tem um buque de na mão. Nós está raya, nós com o mocha não assinei. E agora com o mocha está, abre um buque, o mundo abre-se. Assim está. O mundo abre-se. Então, desde a nossa área, nós temos importância de lezamento. Explica a Maior, quão importante o lezamento está. Só que viaja uma maior tabela. Tem vários idiomas, não é? Sim, é diferente. Diferente idioma. Diferente idioma. Bastante música. Música. Últimamente, nós estamos envolvidos com música. Na biblioteca, durante uma semana de baileza, a gente está muito contenta. Muita gente não quer ir para a biblioteca. Porque a gente, a gente não gosta de ler o buque. Tem que estimular, promover o lezamento. Você não está assim na biblioteca, nos programas. E é o conceito de biblioteca. Então, agora, eu me prometo, eu me prometo em 14 anos, eu me prometo em 10 anos, eu me prometo em nosso exame, eu me prometo em 15 anos, eu me prometo em mais febre. Eu me prometo em mais compreender como na escola, eu me prometo em remissão, eu não vou estar na biblioteca. Mas o Teiname está bem assim. É, é. É, é, é. Sim, sim, sim. Tem muito grande uso de biblioteca. Claro, claro. Está bom para nós bissele, e também nós está com o Jago, nós está bem seguindo na massa de informação. Nós está bisse, se eu descontar esse sistema automático que nós portamos, nós bissemos com o seu nuanceiro em si, nós está contando, nós bissemos, nós bissemos bissemos, tem uma vez em mais de um ano. Então, eu vou visitar outra coisa, aqui eu vou ir na messe própria quando eu sair. Mas eu vou estar com mais um lugar em escala, e com o momento eu penso, a gente não está visitando esse tipo de lugar assim, mas, o lugar não está. Enfocada para o localismo no holandês, é ontem-te-ins-plaz biblioteca. É um modo de desenvolver sobre a filosofia internacional e engelar também. Por exemplo, nós estamos em Holanda, mas em uma região também, não tem já minimamente cinco funções com a dona e biblioteca que é uma unidade só de ontem-te-ins-plaz. É um lugar que a gente vai ter visto, uma banda de som digital também, porque chega até o caminho que ainda está dentro de sua casa, outro caminho, mas só o caminho que está visto é um lugar madre, é um lugar atrativo, estimulante, para depois chegar a debater, conversar, desenvolver, sossegar, filosofiar, pensar. Sinta quieto. Sinta quieto com o pensamento. E é coisa como também está assim. Inspirável mesmo. Correto. Que nós vimos aqui até casa do povo, e nós vimos aqui uma coisa op, e o ano passado estava até perto, sobre um rendimento alto, uma tarde, mas que não tem casa de corso na Holanda. Então, você me dá para pedir casa de corso. Então, eu vou pedir casa de corso. O nome é www.casadecorsal.com.br. E aí, dê-me. Oh, ok. Vamos me retornar o tempo de essa coisa. O nome é corso. Eu vou pedir a corso. Eu vou pedir a corso. Eu vou pedir ela livremente, mas eu vou pedir a casa de corso. E aí, o nome é www.casadecorsal.com.br. E aí, Deus, nós temos um D.A.B. cubo. Nós estamos bem. O nome é de como criar o nome na palavra na Holanda tem e Roland Teres. Eu estou fazendo Roland Teres e não há uma quantidade de atividade internacional de todo o lugar. Porque você pode ir ali, mas não há uma biblioteca. Você pode criar uma coisa como vai, você pode criar o centro e não há uma casa de corso. E aí, você também busca a informação, a informação topa. E aí, você não tem esse tipo de conta. Eu não tenho certeza que você pode ir lá. Eu não tenho certeza que você pode ir lá. Eu não tenho certeza que você pode ir lá. Mas eu tenho certeza que você pode ir lá. E aí, você pode ir lá. Agora, eu vou começar a reconhecer que a biblioteca não está de nosso. Nossas trapa serve, mas em que ele serve outro lugar, constantemente, e nós mesmos lá que outro hém não acorou e outro hém não sente que a biblioteca está de Nanto. Não com palavras bonitas, mas eu sou, mas já é dor de saque. Por exemplo, não está reconhecer, ou não está pensando algo, tem gente que não tem pensamento. É uma coisa mais minha. Como você não desempenhar, pensamento, forzado na. E aí, você pode abrir e enriquecer um mês cada dia. Estou, 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 não é muito. Estou, 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 estou aqui para a ponta. Não é esse vídeo. e como você quer pôr melhor, quando o reabre e escute, nós estamos na caminha. Não, eu gosto muito. O book é produto e pensamento de escritor. Você tem que ser escritor também. Você tem que estimular o escritor. Claro! Eu sei que está muito bom com você e com a Mirelle. Eu me avisei que nunca não tinha atenção. Agora, nós hoje estamos assistindo bem cinco anos. O trabalho duro, isso não acaba de ir para mim, nós é seguro. Se não, nós pôrmos base, nós não temos biblioteca. Nós é bem a atenção, o qual nós faz a estrutura e o manejo de escritor, autor, de compas. Agora, vou vir a uma biblioteca nacional. A Mirelle é um ator, o factor mais grande, que podemos ter em conta quando está com a Boqueda, a Mirelle é como tal. O grupo E está um grupo sumamente importante. portanto, é único, mas uma das coisas mais importantes. O que você encontra em comenda, não? De país, de pensamento, de renda, não? Tem uma biblioteca nacional, não está sério. Também está nacional, nacional. O que eu tenho, se está agora, elemento, não, não é internacional, como você encontra um país, que é um pará de Riva Supia. Também é um bucado, não é só um bucado. tem um bucado. Um bucado. O que é um buque, pode ir lá. Sim. Pero quando você tem, é que eu tenho, agora com a biblioteca nacional, eu tenho só, com a literatura internacional, e nacional, com tal, eu vou me dar um caminho, pedir tal coisa, não é não tem. Sim. E também, é um reto que você tem. Um reto, sim. Um reto. bastante reto com você. Bastante. Isso que você tem, a cria, essa aula, não está mesmo, que tem, é de riva de... A supostância é mais fácil, para você mesmo. Não. Com a contratação, com a heroína, com a história, com o deporte, com o deporte. Eu não sei. Vamos lá. Com a minha nossa trilha, sobretudo, é uma biblioteca tradicional. Nós temos três produtos, muito bom, eu vim para a palavra, mais um produto, que nós oferecemos ao governo, e o bom que o governo está a visita. Nós temos continuidade da minha biblioteca, nós temos continuidade durante a ano, para botar uma base, não há que estar em atividade, não. Nós temos uma linha, corra, do dia. Então, nós temos três produtos, o produto, um com a dosta e a biblioteca tradicional, com o mestre tipo, você tem que dar um serviço. A palavra tradicional, não é mesmo, com o baquete de trás, com a bunda moderna, não. Eu sei que é um tradicional, mas é tão moderna, para servir, é basic, normal. Então, há um produto, três, que eu vou fazer, é salada, de forma física, como eu vou fazer, mas é produto. Tipo Puse, é? Sim, é produto, três, é em Jaloc, de forma física, mas também, mensura digital. Nós temos agora, nos apps, nos websites, nos visões, na construção, que eu vou fazer, é salada, mas é salada, para agora, vou chegar, em quadro de leis, para o promocionamento, na Janina, que está atrás, para o promocionamento, tem algo visual, que está preco a gente, e para o áudio também, eu não estou a papel, quando eu estou a lesa, mas quando eu estou a lesa, ou não está bom, porque está usando o outro, então, eu não estou a lesa, fantástico. estimulando para a história, não é a ver, não é que eu vou fazer para trás, quem pode um baluarte, ou um role model, como a mim, por vir. Essa é a gente, quando nós metemos, nós crescemos, nós começamos a falar, museu, o qual, nós não pegamos a palavra, é museu, é biblioteca, não, nós não pegamos a palavra, nós fazemos um exhibition hall, então, whatever o nome, serve, mas eu tenho que servir, você quer nos dar, é um. e recentemente, nós temos uma sala de deporte, também, nós temos uma ajuda, a mancha, mas gravamos, sabe como você tem a copia, de vídeo, mas eu tenho que botar a cena clave, para, que é da parte de, contame, onde é que você sabe. Eu tenho que ter meu huk, eu tenho que ter meu huk, e com que não é, o parlamento, o parlamento tem o huk, não é? O parlamento tem o huk, nada. Sim, mas eu tenho uma visão, mas um dia a dia, nós começamos a novo, novo com o nome, de acordo? da nossa ex-presidente, de que nós estamos aqui, agora, está com o huk, está com também tanto huk, ainda, para ter percepção, já foi, não me separa de qualquer coisa, haver um huk de biblioteca, um pensamento, uma visão, estrutura, de onde é. Depois, a minha parte é boa, a sua parte é boa, de nós, de refletir a biblioteca pública, que nós temos como, uma tarefa inclusiva, de um, e isso, com a nossa biblioteca nacional. A minha visão tem que é muito liberada, não é uma biblioteca nacional, mas uma função clave, que é uma biblioteca pública, e a função de, essa fia material, está com a nossa. Vamos a colocar essa foto, a minha, de independência. mas, a nossa decisão, para a base de atleta, a minha visão, a parte, não é interativo, tema não forte, não diz, rea, que é bom, então, um tema forte, não, que nós tinta, não somente deporte, mas também, como está só, para o que está físicamente, sano. Então, não é outro lugar, para exponer, somente, heroína, e deputista, não, mas também, para mesmo, ou seja, a gente tem, a gente tem, um pouco de saúde, então, outro ano, vai reparar, a cultura, no futuro, não tem, a realidade, o mundo, dos diferentes temas, então, nós temos, o que diz, é que é uma biblioteca, e não haverá um museu de deporte mas nós temos a grande ajudação de uma fundação também do liderazgo do senhor Valdemar Marcha bom, mirei, nós trago outros de nosso tour, então tem quadro e nossa abrisada, que mesmo a nossa divisa tem e tem a nossa indiferença com roupa audiovisual interativo quando vai usar roupa moderna riba terrena de deporte entertainment, também nós estamos fazendo zona de entretenimento entretenimento sano então, e não tem caminho para começar então, isso é um deporte interessante, porque não tem ajuda ainda, que está na mesa dedicação e sacrifício riba terrena, não malo, que ainda não está bom sem nenhum apoio direito de finanças, de gobierno para estimular deporte, nenhuma linha de manejo que está assim, lograr é coisa, não tem ficar tabuero, mas não tem ação, então está bom para muitos avisar, ei, nós temos um âmbito para que mulher rima a nível internacional da marca pauta e aí, nós não há cinta guarda tem uma rima para você que é o governo o qual a nossa bizarra tem a biblioteca não é invertida em conteúdo é conteúdo não sei, mas ainda já foi nós trago junto com o outro esse conteúdo nós há direita infraestrutura para presentele ajuda e nós tem algo e não camina num lugar camina imensa que a gente tem 30 mil de renda na bizarra tem não que está não para o baile é um edifício a parte durante a corta lenda bate-mã depois de terras lunas vão, vão, vão lutar para quase me negar para um pipi tiende e aí, não não, não que está meio-pueblo 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 não que o outro está assim a bom taz não estamos a grande briga e nós estamos a reconhecer que o 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 Eu conheço a sala com o M.I.L. Sim. A gente não abriu. Mas a sala não é. Não gostou do mundo, mas a gente tem uma coisa que o hotel. Porque se não está tudo, não é. É todo o hotel. E uma outra sala, o parlamento também chega a cerca. O que é mais importante é que tem uma paridinâmica. Importante é todo lugar. Também tem que ir para o Pueblo Santo. Não está assim, tem qualquer notícia. Será que não sei o que é cara, não é, o que é pensador. O que é isso é positivo de lado. Vou te permitir-me explicar o artigo de com o parlamento. O parlamento também é o que, e não sei. Só explica isso em deporte, não é parte, é bom. O parlamento é parte que não é riva, mas é o parlamento. É um tema que eu te paro da Biblioteca Nacional. A nossa batalha é a culpa ainda para participar na vida de democracia. E me se porto muito mais cerca na sua mão e intercâmbio, e a sua história e quanto funciona. Então, a discussão é muito interessante. Quando a gente está chegando, a parte da administração, o parlamento dizem, mas eu tenho um website. Eu tenho um app. Eu teo. 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 e pida que tu rende para o UAC tu rende para decidir e fazer mas não está sendo você está direto, você está dizendo antes você está criando o UAC é bom, o parlamento via sua transmissão radial está criando mal imagem para o parlamentar você não está brincando com o outro quer dizer, criando o UAC o parlamentar está apresentando o mês de uma forma mais tranquila com o trabalho, com o que está fazendo educativo, você está me olhando sim, sim, a ideia não está para o parlamento nossa pensada é pilar não de país mas nós não podemos dizer o parlamento diz um órgão mas tem também o governo o governo tem seu próprio website mas nós temos agora que tudo não custa que não está ganhando que põe ter ensaio não está põe nada em forma de papel e não pode guardar no website, mas nós que acercaram pronto para nós o parlamento não faz também com o governo nos parte de justiça imagina-me se adrenta uma biblioteca e mire pilar não visto que o país está consistindo e já mas você não é parte de turismo também você não é romana no pungorol mas é clave sobre o livro da internet e o da puxa é nome de imagem é parte de turismo que passa de uma escala por barra na biblioteca e será conhecido agora que o turismo está passa de antes até casa de Kiko até quem de Kiko agora que nós põe na ampara põe na ampara mas não é algo global e não é conhecido o povo e não é conhecido a cultura e a altura tipo cultura até se não tem problema é meio de um intercâmbio de gente agora nós vamos mirá-nos de forma é forma como você tem o jovem que está bem canta está com dedicação mas sobre o meu neto não vai para o Santa de Sambil o Santa de Sambil não está muito brincando então eu primeiro eu vi que você não está canta bom de como não está vai com e não não está subindo finalmente não é uma bachese e não é uma bachese e não é uma bachese está muito contente mas não é nós recorrido não porque nós temos uma biblioteca que tem tour e uso e sala não então eu com um jovem ou um mocha sabe como usa a biblioteca e o recorrido não passa para o grupo então nós temos um grupo que tem uma bachese de primeira classe de o recorrido que tem que tem e a recorrido dentro da sala e depois tem uma bachese ok mesmo que tem grupo 6 e grupo 6 que tem aniversário que tem a bachese que tem que tem recorrido e tem que tem que tem uso com a busca porém então nós temos um trabalho que nós temos que usamos a busca o catálogo da biblioteca e também que nós temos uma obra que nós temos que usamos de todas as salas para a informação e também um documento nacional que nós temos que nós temos com a curação de corso que nós temos o presente e o futuro e muito e espero que nós temos que nos que nós temos que nos que nós temos o trabalho Não tem muita entusiasma com a informação que não tem raios e não tem sina, que não é somente autor, por exemplo, do exterior, mas também local com o conteúdo, então é relevante. E é uma quantidade de informação que você está entusiasma, como muito, quando você vai fazer parte, é muito mais interessante. É muito mais relevante. Eu acho que a gente vai ter um compromisso, mas também tem tanta coisa que está passando da biblioteca, com forma estrutural para você dar uma informação a respeito, para nos proteger, para ser ground-breaking, vamos aqui nós um pouco criar com a fusão de Bostã, com nós, para ser um povo mais visitador da Biblioteca Nacional, porque é melhor como o nosso programa. Tem quatro palavras que nós temos que buscar terrorismo, chantagem, sabotagem e ação sindical. que agora nós temos que ver uma coisa, como nós temos que ver uma coisa. Então, a gente tem que ver uma coisa que é importante para você saber que você está em qual categoria, porque você tem que ver com a confiança. Então, a gente perde a confiança do público que está suposto que está solidário, agora que está em destruição. É assim, eu sleeping, mas você estámmando, você está que vai fazer então, ela está em que? Então, você tem um governo que está fechando o lugar warm Marcelo? Bom trecho.